Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com essa Consumaré de cliente. A Consumaré é super 10kg. Hoje ela vai lavar uma carga de roupas leves e uniformes. Como vocês podem ver. Aqui na régua, chegou no número 2 no cesto. Vou selecionar aqui no painel nível 2 de água. Programa de lavagem eu vou utilizar roupa de passeio, que são uniformes. Rapidinho. Ela tem função amaciante, mas eu não quero. Eu vou iniciar sem o turbo, se eu ver necessidade, eu coloco o turbo. Esses são os insumos que eu vou utilizar. O sabão Comfort e Amaciante, que faz par. Lava-roupas Comfort e Dresserum. E o Amaciante Comfort Spect Care, Anti-Aging e Dresserum também. Vou utilizar também aquele tiramanchas caseiro. Bom, vou dar o início. Vou começar sem turbo. Se você ver necessidade, eu coloco o turbo. A pitinha do dispenser tá aqui dentro, ó. Escolou. Ela já veio ali. Não vai parar. Vamos lá. Vou colocar uma tampa do hidracerum amaciante. E pra lavar a tampa e ajudar na diluição, um pouquinho de água. Vou colocar uma tampa do lava-roupas, hidracerum. Ele é um azul mais clarinho. Eu vou utilizar 200ml de alvejante caseiro. Ele tá aqui na tampa da LF90, LM08. Então, eu vou colocar direto na água. Ele é bem grosso, então eu não posso colocar no dispenser. Então, gente, tá muito devagar. Eu vou colocar o turbo. Pra ajudar a amaciar a caixa de engrenagem dela, a mecânica, né? E a eficiência de lavagem. A Consumaré, ela usa pouca água. Olha lá, ela não chegou ainda naquele risquinho do nível 2. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Como ela utiliza pouca água, eu vou colocar mais um pouquinho. E parece que só uma tampa do hidracerum foi suficiente. Aí, ó. Agora que chegou lá na risquinha do nível 2. Eu vou deixar ela subir pouquinha coisa. Se não tiver boa, eu mudo ela pro nível 3. Vou colocar no nível 3 mesmo. Porque tem pouco... Pouca água. Tem uma carga, assim, meia média de roupa, sabe? Então, deixa eu no nível 3, que é o médio. Vai ter dois vídeos da maré. Essa daqui é uma da maré que veio pra fazer mecânica. Essa daqui já tá num estado de uso mais... Vamos dizer assim, um pouco relaxado. Depois vai ter uma maré, né? Que ela vai tá mais conservadinha, branquinha com vidro. Vocês verão no vídeo. Bom, o nível médio agora ficou ótimo. Ó, o hidracerum, ele é maravilhoso. Pouco espuma. Os novos lava-roupas com vertilíquido. Gente, essa é a espuma que ele forma. Esse daí, vamos dizer, é espuma média. Máxima de espuma dele é muito pouquinho. Eu me encantei com esse sabão. Ele limpa, deixa as roupas super cheirosas. E forma pouca espuma. Ideal pra máquina de lavar, principalmente frontal. Aquela que lava seco, sabe? Que tomba bem. Eu gravo direto lá no Carrefour. Principalmente pra aquelas. Lembrando que só tem uma tampa do produto. Esse é o hidracerum. Esse daqui, gente, ele é o que tem um cheirinho melhor. Cheirinho melhor não, aqui ó. O hidracerum. Ele tem um cheiro mais suave. Vamos dizer. O Protect. É Protect o quê? Esqueci. O outro, o rosa. Fibreze Protect. Ele tem um cheiro bem... Bem mais extravagante. O cheiro dele é um cheiro muito... Bem forte, sabe? Pra quem gosta de lavar roupa de cama. Que gosta daquele cheiro impregnado. Que não sai mais. Aquele é um ótimo sabão. Ele é muito forte. Aqui em casa eu enjoei dele. Minha mãe também. Eu colocava uma tampa pra máquina cheia. Ele deixava a roupa num cheiro. Mas mesmo assim, né? Aí, né? Ficou com esse azul. Quando acabar, eu só vou comprar o Amul Lavagem Perfeita. E esse Comfort Hidracerum. É um dos melhores lava-roupa que eu tô testando. Tô testando, tô usando e tô amando até hoje. O Comfort, ele é bem ralinho. Ele forma pouco espuma. Ele é muito bom e cheiroso. O Amul Lavagem Perfeita. Ele é grosso em consistência em gel. Cheiroso. E forma uma espuma média, vamos dizer. Vou colocar lá pra agitar novamente. Gente, eu vou colocar só meia tampa mais de sabão. Ó, meia tampinha. Uma tampa dessa é 100ml. Meia tampa é 50. Tem 150ml de sabão. Tá ótimo. Na hora, ó. Esse sabão, quando tá bom de sabão, ele deixa cheiro. Quando não tá bom, você não sente o cheiro do sabão. Eu não tava sentindo o cheiro, então não tá bom. Aí eu coloquei mais um pouquinho. Aí você sente o cheiro, você vê que tá bom. Eu não tô sentindo o cheiro, você vê que tá bom. Eu não tô sentindo o cheiro, você vê que tá bom. Essa é a primeira carga de roupas, vamos dizer, sintética. Que não precisa bater muito. Agitar muito, né? Lavar muito num programa rápido, tá bom. Depois tem a carga das roupas do dia a dia. Isso daqui é o uniforme, sabe? Uniforme da escola que minha mãe trabalha. Meus uniformes, uniforme da minha irmã. E aqueles shorts molinhos, sabe? Daqueles tecidos bem molinhos. Que não pode bater junto com roupa normal, senão ele pega um fiapo desgramado. E uns shorts aí da minha irmã de ir pra escola também. Então, tipo, aqui é uma carga de roupa de ir pra escola. Depois eu vou lavar normal do dia a dia, camisa, shorts, roupas íntimas. E depois eu tenho uma carga de toalhas. Eu vou lavar toalhas numa BWL11 de cliente. Vou lavar as roupas normais numa Consumaré de cliente. Que tá mais conservada que essa. Isso, ó. E só. Que tá mais conservada que essa. Que tá mais conservada que essa. Que tá mais conservada que essa. A CIDADE NO BRASIL 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 Enxágua e sem turbo. Terrible. 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 Maravilha se entrefugar com água, né, caro, com essa maré, demora um ano para se entrefugar. Maravilha 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 se entrefugar.